Olá pessoal, tudo bem? Bem, desenvolvi uma planilha integrada, aqui a planilha, integrada ao Google Data Studio ou hoje chamada também de Google Locker. Pra quê? Hoje, muitas planilhas que são vendidas na plataforma elas têm tudo dentro, no caso a planilha do Excel, já tem lá os dashboards lá dentro, os gráficos, etc. E você quase não consegue, digamos assim, mexer nela. Muitas das planilhas só te dão a opção de ter um ano apenas. Ou seja, o seu controle financeiro, o seu gasto, só naquele período, num período específico. Depois você tem que criar uma outra planilha, colocar um novo ano, pra poder gerar relatórios. Então, por alguns pedidos aqui de alguns colegas, eu acabei fazendo uma planilha de controle financeiro, de gastos de entrada e saída, e integrando ela diretamente com o Google Data Studio. Ou hoje, Google Locker. Por quê? Porque com essa integração, você consegue fazer, por exemplo, dentro da planilha, alguém poderá lançar os dados pra você, e você pode ficar só com a parte de análise. Ou seja, você vir aqui no fluxo de caixa, no contas a receber e contas a pagar, e ver em tempo real o que tem lá. Atrasado, que tem vencido, que é o que eu vou explicar aqui pra vocês. Enfim, a planilha em si, ela vai ser disponibilizada pelo Google Drive. Então, ela foi totalmente feita no Google Planilhas, no Google Sheets. Essa é a primeira versão que eu tenho, que eu comecei a fazer aqui, dia 29 de janeiro. Ela vai ter melhorias futuras, mas essa é a primeira versão, mas já dá pra aquele suporte financeiro, pra aquele relatório que você precisa de monitoramento dos seus gastos, das suas receitas, das entradas e das saídas, ela já atende perfeitamente. Uma que ela também já tem alerta de vencimento, tanto diretamente na planilha, quanto nos dashboards. Eu não vou cortar esse vídeo, então eu vou direitinho. Como funciona? Essa aqui é uma pequena base de dados, você não vai mais criar essas planilhas aqui. Eu vou compartilhá-la com você, você pega essa planilha aqui e vai utilizar ela. Você tem dois cadastros apenas, um cadastro de despesa e outro cadastro de receita, certo? No cadastro de despesa e outro cadastro de receita, você vai ter uma parte aqui de cadastro de classes. Como funciona? Essas classes aqui é pra que a gente possa agrupar nos relatórios, por exemplo, gasto com alimentação. Inúmeros são os gastos com alimentação. Moradia, por exemplo, que é o mais comum. A gente tem água, internet, energia, enfim. A gente tem vários tipos de gastos com moradia. Então, uma moradia recebe várias. Então, quando você cadastra aqui, ele já tem que automaticamente aparecer aqui. Porque esse aqui é o grupo que está puxando de cá. Pra quê? Pra que a gente possa fazer esse agrupamento nos relatórios. Então, por exemplo, se você em alguma despesa tiver um novo cadastro, que não esteja descrito aqui, é claro que aqui eu vou completar. Eu vou colocar mais, mas você pode ficar à vontade pra colocar a sua classe e a sua descrição do cadastro de despesa. E receita também é a mesma coisa. Se você vir aqui, por exemplo, receita. Receita, ela pode ser tanto, por exemplo, aluguel na moradia como despesa. E aluguel na moradia também aqui, casa, como receita. Porque você pode estar alugando uma casa também. Então, eu coloquei aqui salário, vindo aqui do CLT. Mas, por exemplo, você tem uma renda extra como motorista de aplicativo. Então, eu coloquei aqui motorista de aplicativo Uber, motorista de aplicativo 99 Pop. Freelancer, serviços extras que você faz. Elétrica, pintura, limpeza. Renda variável, que são rendas também de ações, criptomoedas. Seu aluguel da casa A, da casa B. Enfim, aqui é micro. Você pode adicionar aqui uma classe. E dentro dessa classe, ou seja, uma classe recebe várias descrições. Então, você adiciona aqui primeiro. E depois ela vai aparecer aqui. Por exemplo, você vai lá e coloca uma classe X. Então, ela já vai estar aqui pra ser cadastrada como classe X. E, consequentemente, ela também já estará aqui no detalhamento, como classe X. Na hora que você puxar lá, ela vai estar aqui também como a classe. Tá bom? Opa! Pedra aqui. Como classe X. Ok? Bom, vamos ao que interessa aqui no cadastro. Olha o tanto que é simples. Você tem aqui em receita. No detalhe... Vamos primeiramente no detalhe da despesa. Detalhe da despesa. A data do vencimento daquela conta. Ou seja, você pode cadastrar as contas que você tem futuras. Se você tem aí vários boletos, água, talão de energia atrasado, gás, etc. Você pode ir cadastrando aqui. Então, quando é que ele vence? Vamos colocar aqui. Gás. Gás está onde? Gás não tem aqui. Eu já deixei proposital pra você ver como é que cadastra. Aqui dentro de despesa, gás a gente pode colocar ele dentro da onde? Ó, tem água e energia. Dentro de moradia, né? Então, eu venho aqui, ó. Aqui tem gás, cadastro, moradia, certo? Tem moradia aqui. Então, vem. Então, mais um pra moradia. Moradia. Um tipo de gasto dentro de moradia é o gás, né? O famoso gás. Eu venho aqui em detalhes da despesa e digo que, por exemplo, hoje, 30 de janeiro de 2023, certo? Foi pago? Obviamente que não, né? Se você está cadastrando para o futuro, ele faz parte do quê? Moradia. E qual é a descrição dele? Você começa a digitar e já busca aqui, ó. Gás. Eu acho que a observação é você que coloca. Você pode colocar assim, ó. Troca do gás realizado dia, sei lá, 25 de janeiro de 2023. Só para poder ter uma observação, para você ver quando você trocou esse gás, né? Então, data do vencimento aqui do gás, da fatura, vai que você comprou lá, fiado, digamos assim, né? Então, quantos dias, aqui, ó. Dia 30, data de vencimento, dia 30 de janeiro. Se é 30 de janeiro que vai vencer e hoje é 30 de janeiro, então a conta está zero. Ela não venceu, ela vence hoje, certo? Ela não está vencida. Mas lá no relatório, ela vai mostrar para você que a conta, né? Que a conta está com zero dias, ou seja, está vencendo naquele dia. Se tiver atrasado, por exemplo aqui, ó. Vou colocar uma data posterior para ficar mais fácil. Clica duas vezes. Vou colocar aqui que a data de vencimento para pagar o gás é dia 10 de fevereiro. Dia 10 de fevereiro, então, faltam 11 dias para pagar essa conta do gás, certo? E os outros boletos aqui também. Você pode ir jogando os boletos aqui de acordo com 140 reais, tá? Aqui na minha região. Pronto. Então, você tem um gás para vencer dia 10 de fevereiro, no valor de 140 reais, com vencimento daqui a 11 dias, ok? E eu tenho também aqui em receita, né? Eu vou fazendo as minhas receitas, por exemplo. Eu pego aqui, ó. O que eu cadastrei? Eu cadastrei aqui Uber, né? Então, foi a minha receita vindo de Uber. Quanto eu consegui ganhar naquele dia. Se eu já recebi o valor, né? Por exemplo, lá do aplicativo, eu já digo aqui que dia que eu recebi, né? Se eu não recebi ainda, se eu recebi, eu tenho que vir marcar aqui, ó. Recebido? Sim ou não? Não. Por padrão, não vem marcado nada. Mas você tem que colocar aqui se você ainda recebeu ou não, tá? Se você disser que não aqui, você não vai ter data de recebimento. É óbvio, né? Então, você deixa em branco. Então, no dia que você receber, por exemplo, eu vim aqui e recebi. Sim. Que dia que você recebeu? Recebi hoje. Dia 30 de janeiro de 2023. Simples assim. Certo? Então, já está como recebido aqui. Agora eu vou mostrar para vocês os dashboards, como é que fica. Eu tenho o dashboard na planilha? Eu tenho os gráficos, os relatórios na planilha? Não. Por quê? Porque eu separei a planilha dos dashboards. Agora vamos lá dar uma olhadinha como é que fica isso aqui. Aqui, ó. O que eu tenho aqui? Tudo que está aqui, né? Tudo que está... Deixa eu clicar aqui em cima aqui e atualizar. Pelo que eu mexi, eu vou vir aqui, ó. Três pontinhos e atualizar. Ele atualiza de 15 em 15 minutos. Mas se você quiser atualizar direto, você já pode clicar que ele faz a atualização com aquela tabela que você já vai receber. Ok? Ó lá. Troca de lâmpada. Tá. Bom. Por que é feito aqui? Primeiro, aqui eu tenho uma dinâmica maior, né? Uma integração, visualização de tendência, compartilhamento, criação de relatórios. Totalmente diferente do que é aquilo que é feito diretamente lá no Excel. Por quê? Por exemplo, eu quero pegar os últimos... O que vai vencer daqui 23 dias. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho do... O que já está vencido até os 23 dias. Então, quando a conta está vencida e não foi paga, qual que é? Está dentro do grupo moradia. Se eu clicar aqui em gás, gás está dentro do grupo moradia, tá vendo? Só vai aparecer um moradia. Manutenção. Então, o que que eu tenho aqui, ó. Por exemplo, essa conta aqui que está vencida. Moradia, condomínio, vencido. Vencido há quanto tempo? Já tem há 11 dias. Se eu voltar aqui na planilha e fizer isso, ó. Vamos lá. Condomínio, né? 220 reais. Então, eu venho aqui, ó. Está onde? Tá onde? Detalhe da despesa, né? Aqui, ó. Vamos lá. Moradia, água. Moradia, energia. Moradia, condomínio. Está vendo? Eu não preciso olhar aqui direto. Se eu vi que ela está vencida, ela já vai aparecer aqui para mim. Então, o que eu faço? Na hora que eu pagar essa conta, eu vou fazer o quê? Só vou vir aqui, ó. Pago a conta? Sim. Quando é que foi pago? Hoje, dia 30 de janeiro. Com atraso? Com atraso. 2023. Eu paguei com atraso? Paguei. Não tem problema. Mas aqui, ela já sumiu. Se você vier aqui, ó. Ela não vai ter sumido aqui ainda não. Está vendo? O que você tem que fazer? Ou esperar os 15 minutinhos. Ou quando abrir de novo, ela vai atualizar. Ou vir aqui em cima. E ela vai aparecer os três pontinhos aqui e atualizar dados. Você vai ver que ela já não está mais vencida. Ela já saiu daí. Porque ela já foi paga. Entendeu? Ela aparece até, inclusive, aqui, nu. Tá? Então, você tem um condomínio que já foi pago. Então, o que eu tenho que está vencendo? O que está vencendo agora é essa aqui, ó. Ou seja, só apenas essa. Então, ao invés de eu ter conta atrasada há 11 dias, eu tenho conta atrasada só há 2 dias. O que é o atraso está aqui. E eu tenho conta que vai vencer daqui 23 dias. Então, eu já tenho que ficar de olho também. Entendeu? Se eu quero filtrar um período, eu faço o quê? Eu venho aqui em período e eu tenho aqui quando é que as contas irão vencer de data a data. Então, quando isso aqui estiver cheio, com mil linhas, com cadastro de 48 boletos do carro para pagar, né? Para você ver quando é que foi pago e tudo mais, para saber o que você tem de previsão futura de gastos, né? Aqui vai mostrar para você, opa, aqui vai mostrar para você o que você tem para pagar nesse tempo. Então, ele vai agrupando, por exemplo, automóvel, combustível, conta vencida. Vamos supor que é lá no posto de gasolina, né? Você tem vencida aqui também. Ô, mas já paguei essa conta do automóvel. Então, eu volto aqui, vou aqui em detalhes de despesa, acho a conta vencida, que é bem fácil visualmente falando, né? Está aqui a conta vencida. Paguei? Paguei. Então, vem aqui, pago. Coloca a data de referência do pagamento aqui, só para você ter, né? Para você saber quando é que você pagou a conta. Ele já vai zerar aqui, né? Porque se pago, então, zero. E não tem alerta nenhum. Então, não tem nenhuma conta que está vencendo. E aqui nessa coluna, eu tenho contas, né? Zero até 23. Então, a maior conta aqui, ou seja, essa de R$18,00, que é de manutenção, é uma troca de lâmpada que eu tenho que pagar daqui 23 dias, certo? Ah, não, mas se eu coloquei a data errada aqui, não é dia 22, é dia 8. Pode mudar aqui. E ele já muda. Aqui é 9. Quando você vier aqui no relatório, não mudou ainda e nem o vencido, tá vendo? Vem aqui, clicou, atualizar dados. Simples, né? Então, você tem o relatório por período, aqui já vai sair, né? Relatório por período, por classe, porque se você tiver várias classes, você pode dizer que não, eu quero só, eu quero ver tudo que eu gastei com automóvel, porque vai estar lá, abastecimento, 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 você filtra por automóvel e ele vai te mostrar tudo que você tem, que você fez de abastecimento. Quer ver o tanto que é rápido quando você pegar a planilha para fazer? Você pode vir aqui, ó. Ó, por exemplo, eu tenho, vamos supor que aqui, energia elétrica, né? Acho que é uma coisa mais, eu posso pegar essa parte aqui toda, tá vendo? Então, copia e cola, 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 certo? Ou seja, eu tenho essas três, vamos colocar três, não, três contas atrasadas, uma de 400, uma de 500 e uma de 350, ok? Só que aqui eu vou mudar a data, esse aqui é para pagar dia 3 de fevereiro, essa aqui eu venho aqui, ó, 3 de março e essa aqui 3 de abril, entendeu? Pago? Não, não. Então, aqui tá, é, opa, voltei aqui, né? Março, abril, dia 3, pronto. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho uma conta que vai vencer daqui 4, 32, 63 dias. Quando você vier aqui, ó, e atualizar a sua conta, né? Você vem aqui, vai aparecer esses três pontinhos, atualizar, ele já vai pegar as contas que já estão cadastradas lá. Olha o tanto que é simples. Então, você já tem uma previsão futura do que você tem que pagar. E receber também, pessoal, é a mesma coisa. Olha lá, ó. Então, o que que eu tenho de automóvel, né? Abastecimento, não, lá era moradia, né? Que eu peguei aqui, ó. Ó, moradia é uma classe, certo? Descrição, energia elétrica é outra, então eu tenho três contas, tá vendo? Dentro de energia elétrica, que vai vencer daqui 63, 32, 64. No valor de, é, 500, 900, né? Aqui no caso, 963, 500 e 350. Aqui é a soma, tá? Vamos olhar lá. 9,63. Cadê, cadê? Ah, porque tem energia elétrica daqui, ó. Por isso. Tá? Então, 5 e 9. Eu coloquei a mesma data, ó. 3 de fevereiro, 3 de fevereiro, tá vendo? Vou colocar dia 4. Porque ele agrupou, né? Agrupou com a mesma data. Tá vendo? O sistema é bem mais inteligente. Como ele agrupou, ele agrupou aqui também pra você ver. Pra você não perder. Aí, se você quiser ver detalhado, vou atualizar aqui, mudei a data lá. Né? Então, tinha duas datas. Aqui, ó. Pronto. Agora ele quebrou. Por que que tem essa cor aqui vermelha? É pra indicar qual que é a conta com maior valor. E ele qual é a conta com menor valor. Então, ele vai do vermelho mais escuro até o branco. Então, visualmente, você bate o olho aqui e vê. Nossa, essa aqui é a minha maior conta. Pode filtrar aqui? Pode. Você pode clicar. Aqui tem vários tipos de filtro. Por período, por proximidade de conta, né? Por classe. Vamos lá no Conta Receber. Pra não ficar muito longo o curso. O curso. A planilha, né? A explicação da planilha. Mesma coisa. Imagina que você tem aqui. Detalhes da Receita. Você tem pra receber freelancers que você fez, talvez. Pintura. Não sei. Aí é o seu trabalho. Se cadastrou. Colocou aqui. Recebeu? Sim ou não? Tá atrasado? O que que é esse atraso? É o atraso do recebimento. Você deveria ter recebido aqui, no exemplo meu aqui, né? Você deveria ter recebido o seu salário no dia 28 de janeiro e hoje, dia 30 de janeiro. Ele vai contando todo dia, né? E hoje, dia 30 de janeiro, ele já tem dois dias atrasados. Amanhã, dia 1º, vai aparecer aqui três dias em atraso. E assim, ele vai ocorrendo todos os dias, certo? Então, assim, como tá atrasado o salário, ele vai mostrar pra você aqui. Porque, imagina que seja conta pra pagar, né? Ou, perdão, contas a receber. Então, na hora que você tem contas a receber e não vai lembrar com muita coisa pra receber, né? Um trabalho aqui, um serviço ali, um dinheiro que você emprestou pra alguém. Você vai lá e cadastra também, como empréstimos, né? Vem aqui, cadastro de receita, coloca lá um empréstimos, né? Empréstimos, que é um tipo de receita com lucro. Vai lá e muda, empréstimos também, né? Aqui, ó, empréstimos, empréstimos, vai lá e cadastra também. Então, assim, tá atrasado? Opa, eu tenho que receber o salário, não recebi. Chefe, cadê o salário? Entendeu? Então, pra isso é que serve esse avisozinho de alerta aqui. Então, vencimento, a mesma coisa. Então, a lógica é a mesma. Motorista de aplicativo, Uber Pop. Quando recebeu, né? Data prevista pro pagamento. E aqui, você seleciona o período. O mais longo que eu tenho pra receber é daqui seis dias. E você tem o contas pra pagar aqui. O mais longo pra pagar é daqui 63 dias. E se eu quiser ver daqui seis dias o que eu tenho? Eu filtro aqui, ó. O que eu tenho daqui seis dias? Filtrou. Ele já me dá aqui. O que eu tenho daqui seis dias pra pagar? Então, vamos ver esse caso. Aqui eu tenho mil duzentos e três reais pra pagar, né? Daqui seis dias, ó. De zero a seis. E eu tenho pra receber daqui seis dias o quê? Cinco mil e alguma coisa. Com esse aqui atrasado, certo? Quando o chefe pagar, você vai vir aqui em detalhes da receita. E vai dizer, recebeu? Sim. Que dia que você recebeu? Dia 31, né? Nossa, esse mês é dia primeiro, não é dia 31. Salário recebeu? Recebido. Zerou. Voltou aqui. Isso aqui vai sumir depois que atualizar. Tá? Mesma coisa lá do contas a pagar. Tá? Então, atualizou aqui. O alerta, o amarelinho do atraso vai sair daqui. Ah, já sei o que que é. Mas isso aqui eu já vou organizar aqui também. Porque é uma... É um outro... É uma outra planilha que eu tava fazendo aqui. Mas... Isso aqui não vai dar... Não vai dar esse erro mais não. Deixa eu voltar aqui. Só pra mostrar. Enfim, depois eu arrumo isso aqui. Pronto. Tava fazendo uns testes aqui quanto essa coluna de alerta de recebimento atrasado ou não. Já consegui resolver aqui o que que era o probleminha. Enfim, então se você for lá e tirar atrasado, ela vai aparecer tanto na planilha quanto nos dashboards aqui de filtro, né? Então, se você vir aqui na planilha e dizer que ela foi paga, né? A data que foi paga, no caso. Na hora que ele zerou aqui, que ela vai sair daqui da planilha. E aqui é só a questão de tempo, né? Que ela atualiza 15 minutos. Ou se você não quiser esperar, você pode clicar aqui. Opa! Você pode clicar aqui e vir em atualizar dados. Que ela já vai sair daqui da coluna de alerta de atrasados. Ok? Bom. Utilizou? Vamos ver aqui. Vou ficando um pouquinho lento, mas... Eu tô com outras abas abertas aqui. E o sistema de gravação acaba pesando. Vamos, vamos. Vou dar um pause aqui. É, o sistema de gravação de vídeo acaba pesando um pouco. Por isso demora. Então, você tem aqui recebimento total, recebido e pagamento previsionado, né? Aquilo que você tem pra receber. Pessoal, eu vou deixar aqui também, em um dos dashboards aqui, no caso aqui, peça aqui de contas a pagar, um blink aqui em cima, pra você ser direcionado, tá bem aqui no cantinho. É, a gravação ficou bem pesado mesmo. Não, é isso aí. Aqui com essa gravação, gravação do áudio, o computador tá bem pesado, por isso tá demorando. Mas ela é bem rapidinho aqui, né? Então, a gente tem planilha do Google Sheets junto com o Google Data Studio, no caso aqui, o Google Locker Studio agora, né? Vim aqui no cantinho, tá vendo? Tem assim, ó. Vou clicar aqui. Tem um... Uma caixinha de sugestão que eu coloquei. Pra você, né? O que seria uma planilha de fluxo de caixa pessoal ideal? O que deveria ter? Então, se você quiser fazer essa sugestão pra mim, eu agradeço que eu vou melhorando, né? Melhoro essa planilha aqui, melhoro a visualização dos dashboards, né? De uma forma que fica mais útil pra todo mundo, né? Que seja mais fácil de entender. Aqui tá bem simples, mas tá com todas as informações que aquelas planilhas precisam de ficar adicionando isso, aquilo. Um monte de aba embaixo. A única aba que você vai ter aqui pra cadastrar vai ser o cadastro de despesa, o cadastro de receita e o detalhamento. No detalhamento aqui, no caso, por exemplo, se você quiser adicionar mais linhas, né? Aqui é... Vou adicionar mais 10. Só vim aqui embaixo, ó. Quero mais 10 linhas. Adiciono, então eu já tenho aqui mais 10 linhas pra eu poder ir colocando no meu sistema, tá? E ele já... Aqui, ó, quando ele não puxar a fórmula, alguma coisa acontecer, no caso... Deixa eu voltar aqui. Só adicionando mais 10 aqui, ó. Tá aqui no final, última fórmula, tá vendo? Então eu vim aqui... Não acompanhou? Pode clicar aqui, puxar, acabou. A fórmula só tem aqui nesse cantinho. Pessoal, toda a inteligência do negócio, ele tá aqui, tá? Aqui é só como se comportando como um banco de dados. Aqui não tem gráfico, aqui não tem nada. A inteligência do negócio está dentro aqui do Google Data Studio, Google Locker, tá? Eu vou melhorar esse aqui de acordo com o que vocês me disserem aqui. Se vocês quiserem colocar o nome, o e-mail, o WhatsApp, pra entrar em contato também. Se não, coloque aqui apenas a sugestão pra melhorar o fluxo de caixa. Que aí, em breve, eu lanço uma versão 2.0 aí do nosso sistema, ok? Um abraço a todos. Espero que isso aqui ajude vocês. Aqui tá meu site. Se quiser saber um pouco mais sobre mim também, tem tudo aqui, meu portfólio de trabalho. Eu trabalho mais com análise de dados, né? Então, tem algumas coisas aqui que eu já desenvolvi, que vocês podem entrar aqui e pesquisar, né? E meus contatos, aqui diretamente aqui no WhatsApp. Se você quiser falar comigo que tá aqui, é só clicar, adicionar direto e a gente vai lá e conversa. Ok? Um abraço pra vocês e é isso. Qualquer coisa, à disposição.